Maracatu 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 Vem descendo a ladeira Maracatu É o som do trovão Maracatu Vem descendo a ladeira Maracatu É o som do trovão Abrindo os caminhos De um povo festeiro Mês de fevereiro É maraca é nação Toque da alfaia Gangue coração Tradição Abrindo os caminhos De um povo festeiro Mês de fevereiro É maraca é nação Toque da alfaia Gangue coração Tradição Maracatu Entra Maracatu vem descendo a ladeira Maracatu é o som do trovão Maracatu vem descendo a ladeira Maracatu é o som do trovão Abrindo os caminhos e o povo festeiro Mês de fevereiro é Maraca é nação Toque da alfaia, gongue, coração Tradição Abrindo os caminhos e o povo festeiro Mês de fevereiro é Maraca é nação Toque da alfaia, gongue, coração Tradição Mês de fevereiro é Maraca é nação Abrindo os caminhos e o povo festeiro Mês de fevereiro é Maraca é nação O toque da alfaia, gongue, coração O toque da alfaia, gongue, coração Mês de fevereiro é Maraca é nação Tradição 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 Obrigado.